O áudio falado por mim é em português e a legenda é em inglês. 50 Cent reaction to Chris Brown diss Quavo. Look, press the like button, and let's pass the video now nation team breezy. Oh my god I just heard this, if Quavo don't come with some heat it's a wrap. First the fat boys break up now this. Post on your Instagram? He couldn't be left out. 50 Cent had to comment on Chris Brown destroying the Quavo. Everyone knows that CB destroyed it. 50 Cent is awesome, the funniest guy of all. Simply awesome. The diss from Chris Brown 2 Quavo has already exceeded millions of views on YouTube. Did you like what 50 Cent said? Leave your answer in the comments below. CB Mania, bringing information, and the best content about Chris Brown 24 hours a day to team breezy. Team breezy always, the best fans in the world, loyalty always, long live. Olha só essa pituita TV de Equilibrio que um fã fez. Simplesmente demais. Vídeo a seguir. Vídeo a seguir. Faça a estreia do novo áudio do Equilibrio. O 11 em 11. Vamos Team Breezy? Vamos. 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 Como é bom ser Team Breezy? Fã dessa lenda viva chamada Claire Brown. É simplesmente demais. Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação Team Breezy. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Equilibrio. Os melhores conteúdos sobre o lenda viva Equilibrio é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Breezy. Muitas vezes será só você e Deus. Acredite, ele é o suficiente. Amém. Muitas vezes. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.